Eu tô o que agora, pai? Você tá dizendo agora? Tô o que agora? Tá. Quebrou. Tô o que é bado agora, cachorro com um monte de mulher. Ele disse... Tá babado, tá aí, viu? Vai. Quebrou, Wellington. A mãe quebrou ele. Calma, mulher! Não tinha nada. Fudido, lascado. Você é feliz assim pra não ser assaltado. Vai lá, velho. Tá dizendo que você ia pra igreja, pra missa. Tava lá R$500, R$2.000, R$2.000, R$2.000. Conversa. Acha ele dá até o apençoar nós. Vai pra você ir lá agora buscar o dinheiro. Vai na onda dele. Você vai dodar. O que? O senhor tá falando? Tudo o medo de quê? É da igreja. Você gosta? Eu vou pra igreja, pude. Tuei nada não, rapaz. Tuei nada não. Como eu vou... O teu terreno. O seu, você deu pra igreja, você foi? Tudo seu? Eu não tenho nada. O seu terreno eu já lhe dei e você deu pra igreja. E o teu terreno, você não é? Não. É, você eu, você deu pra igreja. É, Vitor, dá as coisas dele tudinho, gente. É babado. Tô descobrindo isso tudo agora aqui, ó. O sopro tá contando os babados aqui pra mim. Que isso, é, Vitor. Você gosta de mangá da minha cara, tia. Postando o seu histórico, meu vídeo do antigo. Por isso que eu tô mancho aqui. Apaga aquilo ali. Apague. Ixi, Maria. Tô falando... Não, não. E é você e velhinha. O velhinha colocando o vídeo de show pra ti, mulher. Façando aquilo tudo. Uma humilhação no caiado. E você agora também. Você colocando o meu vídeo do antigo. Meu Deus. Flexiona o bora. Flexiona o bora. Ô, Lolani. Você e velhinha... Eu tô aqui, velho. Puto de ava. Amor, mas não tem como, amor. Você gera os conteúdos assim pra gente. Que não tem base... Ô, você fica colocando o meu vídeo do antigo. Aí me mangou da minha cara. O outro colocou o outro na aulinha. Aqui, ó. Não, não. Flexiona o bora. Flexiona o bora. Flexiona o bora. Flexiona o bora. Ah, não. Pelo amor de Deus. Ai, gente. É você e o velhinha. Você me paga. A sua hora tá chegando. Tô na lola. Tá bom, mas não tem como. Ele colocando... Eu te launinha. Tive sido de mulher. Você e ele me paga, viu? Aí o povo disseram que o meu cu tá sendo de catapola. Tá sendo passada aqui. E agora você tá flexionando só. Você me paga. Você me paga, viu? Ele... Você goste e me paga. Eu te pego, viu?